Vem cá, foram anunciadas 2.500 vagas para o concurso da PMPE e você não sabe como estudar? Se a sua resposta for sim, cara, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vindo a esse vídeo onde eu vou passar aqui para vocês algumas orientações para você iniciar aí a sua caminhada para esse concurso tão esperado da PM Pernambuco. Então, sem lero-lero, sem quiri-quiri, corococó, você sabe que a aprovação está aqui. Caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora, para cima deles. É isso aí, está aqui, PMPE, como estudar 2.500 vagas. Cara, esse ano é tudo nosso, é tudo nosso. Então, família, vamos lá, começando aqui o nosso bate-papo e já começando aí com o pé na porta. Marcão, como devo estudar para a PM Pernambuco? É a pergunta que vários alunos aí fazem diariamente para a gente. Então, vamos lá. Primeiro passo, família, de boa, primeiro passo é analisar quais foram os assuntos cobrados no último certame, no último concurso. Então, primeiro passo que você tem que fazer, cabeça de giro, tranquilão no baile, é analisar quais foram os assuntos cobrados no último concurso. Baixar o último edital, baixar o último edital e analisar ali bonitinho o que foi cobrado, para você ter um norte, para você ter um caminho aí a seguir. Porque, geralmente, concursos na área de segurança pública, principalmente para a polícia militar, eles mantêm um padrão, né? Eles mantêm ali um padrão, tá? Quando muda é uma coisinha ou outra. Por isso que o bizu está aí, você baixar o último edital e analisar quais foram os assuntos cobrados no último concurso. Pô, Marcão, você tem esses assuntos aí para passar para a gente? Tem, já coloquei aqui para vocês mastigadinho. Olha aí na tela. Assuntos cobrados no último concurso, tá? Língua portuguesa, matemática, história de Pernambuco, geografia de Pernambuco e direitos e garantias fundamentais, né? Aquela partezinha de direito que cai em todo concurso na área de segurança pública, principalmente ali aquela parte do artigo 5º, né? Aquelas coisinhas decorebas ali. Então, família, esses foram os assuntos. Então, uma visão aí desses assuntos, né? Em relação aos conteúdos, às disciplinas. Eu achei, né, poucos, né, é um edital que foi um pouquinho curto, né? São poucas disciplinas, podemos dizer assim, né? Poucas disciplinas, fato positivo para a gente, né? Um fato, né, negativo que atormenta aí a vida dos guerreiros e guerreiras é a matemática, né? A matemática, tanto no concurso de 2016, quanto no concurso de 2018, foi um divisor de águas, mas é aquilo, são poucas matérias. Então, dá para você se dedicar à matemática e arrebentar até a data da prova, porque nem saiu ainda o edital, né? Também é um erro que a maioria de vocês cometem, né? Ah, Marcão, eu só começo a estudar quando sai o edital. Eu sou aquele aluno procrastinador, né? Eu fico adiando, né? Eu fico ali, cara, caixa d'água na cabeça, irmão. Porque a provinha de matemática da PM Pernambuco é uma provinha perigosa. E, como eu falei, é um divisor de águas, né? A galera vai bem ali em língua portuguesa, a galera manda bem em história e geografia, né? Ali no direito, a galera também manda bem, né? Então, isso daí não é o diferencial. Qual é o diferencial? Papo reto. É a matemática. Você pode perguntar aí. De cada dez alunos, faz uma pesquisa aí. De cada dez alunos, cara, nove vão falar aí da matemática. Que se arrebentaram aí da matemática. Então, vamos lá. O que aconteceu aí no último concurso em relação à matemática? Cara, foi cobrado um pouquinho de cada coisa do edital, né? Quais foram os assuntos ali do último edital? Função, PA e PG, juros simples e juros compostos, análise combinatória e probabilidade. Ele cobrou um pouquinho de cada coisa, tá? Só deu um olho ali no seguinte, né? Que ele botou função. E, na verdade, ele cobrou problemas envolvendo equações. Porque está subtendido. Teve uma maldade aí. Então, uma dica que eu dou para vocês para esse próximo concurso, cara, estude função. Porque esse concurso agora, com certeza, ele vai cobrar. E não tem como a gente falar, foca nisso, foca naquilo. Por quê? O edital, né? Os assuntos de matemática do edital, né? São poucos assuntos. Então, ele pega ali a prova e cobra um pouquinho de cada coisa. Não tem como você só focar um assunto. Mas fica essa dica, né? No último concurso, ele não botou função. Então, com certeza, nesse concurso agora, vai cair algumas questõezinhas sobre função. Então, fica aí a dica para vocês. Quantidade de questões de cada disciplina. Vamos lá. Isso também é importante. Está aqui, 15 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia e 10 de direitos e garantias fundamentais. Legal? Então, não dá para você negligenciar nada. Você tem que estudar todas as disciplinas. Claro que você vai dar uma importância maior àquela matéria, àquela disciplina que você tem mais dificuldade. E sabemos que 99,9% dos candidatos têm uma dificuldade tremenda. Aonde? Na matemática. Então, já até marquei aqui que a matemática, né? Volto a repetir, foi o divisor de águas do último concurso. Então, está aí, família. Primeiro passo para você iniciar aí os seus estudos. Baixar o último edital, né? E analisar ali os assuntos que foram cobrados. Beleza? Então, primeiro passo. Ok. Segundo passo. Vamos lá. Qual é o segundo passo? Dica do tio Marcão. Montar. Está aqui, ó. Montar uma programação de estudos. Você tem que montar a sua programação de estudos. Eu já criei aqui uma tabelinha para auxiliar vocês. Você vai criar uma tabelinha, né? De segunda a domingo, né? E vai colocar ali as disciplinas. Olha lá. Língua portuguesa, matemática, história, geografia e direito. Aí, a primeira coisa que você vai fazer, né? Você vai escolher a disciplina que você tem mais dificuldade, né? A disciplina que você tem mais dificuldade. Vou colocar aí que essa disciplina é a matemática. Então, está aqui, ó. Já selecionei a disciplina que você tem mais dificuldade. É a matemática. Por quê? O primeiro, né? O mais importante para você montar essa programação é você escolher a disciplina que você tem mais dificuldade. Porque essa disciplina, ela vai aparecer todos os dias. Está legal? Ela tem que aparecer todos os dias aqui na sua programação. Tá? Você vai estudar duas disciplinas por dia. A ideia é essa. Só que essa disciplina, presta atenção, cabeção. Essa disciplina que você tem maior dificuldade, ela tem que aparecer todos os dias. Aí, você vai montando aqui, ó. Vamos lá. Segunda-feira, ó. Você vai estudar matemática e história. Aí, você vai montando aqui a tua programação. A que você tem maior dificuldade tem que aparecer todos os dias. Aí, terça-feira, você vai escolher matemática, matemática e geografia. Olha que legal. Quarta-feira, você vai escolher a matemática e a língua portuguesa. E, quinta-feira, você vai escolher a matemática, obviamente, e direito. Olha que lindo. Aí, volta tudo de novo, né? Aí, volta aqui o ciclo. Não é isso? Teoricamente, voltaria aqui o ciclo. Só que aí, você vai fazer o seguinte. Você vai botar aqui a matemática junto com a matéria que você tem, né? Maior dificuldade. Aqui está em segundo lugar. Vamos supor que você tem dificuldade em língua portuguesa. Aí, nessa primeira semana aqui, você vai botar aqui mais um dia para a língua portuguesa. Olha lá. E, no sábado, você vai fazer a mesma coisa. Você vai botar a matemática, só que você vai escolher uma outra matéria, sem ser a língua portuguesa, que você tem maior dificuldade. Vamos supor que seja direito. Você vai colocar aqui o direito. Aí, você fechou aqui a sua primeira semana. Olha que lindo. Aí, é só você repetir, né? esse ciclo de estudos nas outras semanas. Você vai repetir isso daí nas outras semanas. Porque o domingão é o dia, né? É o dia do descanso. É isso aí. Ficou claro? Olha como é fácil. Você vai montar. Tô a tabelinha, né? Olha lá. Quinta-feira. Aí, ficou faltando ali sexta e sábado. Aí, sexta e sábado, você vai botar a matemática junto com outras matérias que você também tem dificuldade. Olha lá. Botei na sexta, matemática com português. E botei no sábado, matemática com direito. Aí, isso você vai repetindo ali, né? Semana a semana, né? Treino duro, jogo fácil. Treino duro, jogo fácil. É isso? Treino duro, jogo fácil. É treinamento. É prática, né? Vai e vença. É isso, né? É você não desanimar e você estudar, 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 estudar. Marcão, quantas horas de estudo você aconselha para a gente aí? No mínimo aí. Vamos lá. Tem que ter no mínimo três horas e meia de estudo. Três horas e meia de estudo. Você vai tirar duas horas para a matemática e uma hora e meia para a outra disciplina. Legal? Ah, Marcão, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Pô, eu não vou conseguir, cara. Então, nem tenta. Nem faça a sua inscrição. Não existe falta de tempo, cara. O que existe é falta de prioridade. Tá legal? Se o seu sonho, se você quer isso aí, cara, você vai conseguir. Né? Dorme mais cedo, acorda mais tarde. Cara, é simples. É simples. Né? É simples. A coisa é simples. Legal? A coisa é simples. Você vai acordar mais cedo, né? E vai passar a dormir mais tarde, cara. Não existe vitória sem sacrifício, irmão. Ou você acha que a maioria da galera que vai fazer esse concurso aí, pô, tá naquela vibe. Cervejinha, praia, família rica. Não, cara. Não, a maioria tá na zona da confusão. Sofrimento. Galera saindo cedo pra trabalhar, correria. Mas é isso daí. Né? Se fosse fácil, todo mundo iria conseguir. Né? Todo mundo, né? Seria pra todo mundo, né? Mas não é. Não é pra todo mundo. É aí que tá. Não existe falta de tempo. Lembre-se disso. Não existe falta de tempo. O que existe é falta de prioridade, cara. É falta de prioridade. Se você seguir esse treinamento, cara, e começar agora, cara, no dia da prova, você vai tá, ó, decolando. E é aquela hora, né, de você entender que você tem que se afastar de pessoas que não acrescentam nada na sua vida, cara. Aquela galera da cervejada, galera da balada. Porra, entendeu? Isso aí não vai te levar a lugar nenhum. Você vai ver. Você vai ser aprovado. Vai lá pro seu curso de formação. E, cara, essas pessoas aí do seu bairro continuam na mesma. Você vai voltar e as pessoas continuam ali na mesma. Nada mudou. O que vai mudar é a sua vida. O que vai mudar é a sua vida. Então, cara, lembre-se também de outra coisa. Tempos, né, tempos bons atraem pessoas. E tempos, né, difíceis, tempos ruins atraem amizades verdadeiras. Então, nesse momento que, de repente, você tá passando aí, que não é um momento muito legal, você vai se apegar ali às amizades verdadeiras, né? E você vai formar muita amizade aqui, né? Nos vídeos aqui no YouTube, no grupo dos 5%, que daqui a pouco eu vou falar pra vocês. Então, é a hora de você, né, arrumar amizades verdadeiras. Pessoas que vão acrescentar algo na sua vida. Pessoas que caminham, né, no mesmo sentido que você. Beleza? Então, essa seria aí a nossa segunda parte, né? A parte da programação dos estudos. E aí, vocês estão gostando aí da dica? Cara, se você tá gostando, grita eu! Coloca aí no chat, dá esse termômetro aí pra gente. E claro, né, baixe o material da aula pra você ficar, né, com essas dicas aí com você. Beleza? Fiz esse material com muito carinho, né, e espero de coração estar ajudando vocês. Então, baixe aí o material pra você ficar com essas dicas. Legal? E vamos lá! Terceiro e último passo, né? Olha que interessante. importante. Você precisa ter acesso a uma metodologia de ensino que seja capaz de destravar a sua aprovação. Marcão, que metodologia de ensino é essa? É a tríade do método MPP. Marcão, o que é a tríade do método MPP? São as três técnicas que regem a nossa metodologia de ensino. É o que faz os nossos alunos, né, que fazem parte do grupo dos 5%, serem aprovados. Vamos lá! Sem rodeios. Primeira técnica. Primeira técnica é o método 250. Pensando aí na dificuldade dos alunos, na dificuldade que a maioria de vocês tem aí de interpretar a questão, nós criamos a primeira técnica. Pô, Marcão, então a primeira técnica é para o quê? Para interpretar? É isso mesmo. Com a primeira técnica, você vai aprender o quê? Você vai aprender a interpretar as questões. E vamos ser sinceros, você interpretando a questão de forma correta, você já tem aí metade do exercício. Você já tem aí 50% da questão, por isso que o nome é método 250. Então, a primeira coisa que você vai fazer no exercício é interpretar. Então, a gente começa aí. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Então, para interpretar, você vai usar a primeira técnica, que é o método 250. Olha como tem um passo a passo. Interpretou, resolve. É assim que funciona no nosso curso. Interpretou, resolve. Aí entra em cena a segunda técnica. Com a segunda técnica, com a técnica R, você vai aprender, você vai aprender a forma correta de se resolver cada tipo de exercício. Qual macete você deve utilizar, qual ferramenta matemática você deve utilizar para resolver determinada questão. E de tanto você estudar, revisar e exercitar, R, estudar, revisar e exercitar. De tanto você estudar, revisar e exercitar, cara, não tem jeito. Você vai acabar batendo o olho nas questões e você já vai saber ali o que tem que fazer. E vai ficar grandão na hora da prova. Porque você já vai bater o olho. São vários exercícios, é muita prática. Então, você vai bater o olho, caramba, e já vai saber ali o que tem que fazer. E a terceira técnica, que também nós ensinamos no nosso curso para a galera do grupo dos 5%, é a técnica 2080. Eu falo que é a cereja do bolo. No curso da PM Pernambuco, isso aqui é a nossa essência, cara. A terceira técnica é a prática. No nosso curso, nós focamos nisso aqui, 20% de teoria e 80% de exercícios. É isso. 20% de teoria e 80% de exercícios. Então, é muita prática. Se você seguir o método, você vai aprender. E, seguindo a tríade, seguindo a nossa metodologia, você vai chegar na tão sonhada aprovação para o concurso da PM Pernambuco. Então, cara, você precisa de um método. E isso, você vai encontrar aqui no grupo dos 5%. Ah, Marcão, é mentira. Pô, já gastei aí rios de dinheiro. em concursos anteriores. Cara, se eu não estivesse vivenciando a transformação na vida dos nossos alunos, cara, eu também ficaria com essa pulguinha atrás da orelha. E pode fazer uma pesquisa aí, né? De cada 10 guerreiros aí aprovados na PM Pernambuco. Cara, 7 ou 8 saíram daqui do Matemática para Passar. Pode perguntar aí, se você conhece aí, cara, pergunta aí do Matemática para Passar para você ver aí se a galera não conhece. E para mostrar para você que eu estou falando a verdade, eu coloquei aqui, cara, dois depoimentos maravilhosos de dois guerreiros, tá? Esse aqui é do Adson, o Ines. Olha que depoimento bacana, ó. Isso aqui é o nosso combustível. É o que mostra que estamos no caminho certo. Passei na PM Pernambuco e gostaria de agradecê-los pelo ótimo conteúdo, pela didática, pela força que os senhores nos proporcionam. Continuarei acompanhando o trabalho de vocês até chegar na PF. O Matemática para Passar me ajudou a lidar com problemas de cálculo. e me motivou bastante, pois pensei que nunca iria conseguir aprender Matemática. Mas graças ao tio Renato e o tio Marcos consegui desenvolver o raciocínio lógico e matemático. Muito obrigado. Para cima vamos derrubar essas banquinhas bater até sangrar. Wanderson, o Ines, aluno do grupo dos 5%. Então, aluno do grupo dos 5% são os nossos alunos que fazem parte do curso da PM Pernambuco. Mais um relato aqui para vocês do Marcelo Santos, também faz parte do grupo dos 5%. Ainda estou emocionado com o resultado da PM PE 2018. Pô, fechei matemática. Eu ia desistir de fazer porque não estava conseguindo assimilar o assunto. Então, esses depoimentos, família, de boa, te representam. Olha aí, ninguém nasce sabendo. O cara chegou aqui desesperado, igual você. Se liga. Estava desanimado, igual você. e até que um amigo falou do MPP. Acertei todas de matemática e estou com a nota alta no concurso. Olha como a matemática fez a diferença para o Marcelo. Estou super feliz. Obrigado, professores do MPP. Alessandro do grupo e aqui entrou outro. Aqui é do Alessandro. Na verdade, são dois depoimentos. Caramba, aqui entrou dois. São até três depoimentos. Deixa eu até consertar aqui. Aqui já entra outro. Caramba, legal. Tem mais um depoimento aqui. Então, esse aqui foi do Alessandro. Nem saber, esse aqui é do Alessandro. Vamos lá, tem mais um depoimento aqui para vocês. Olha, legal. Tem mais um aqui. Obrigado por se dedicarem tanto ao seu trabalho. Com tanto entusiasmo e verdade. Mais um. Mais um depoimento. Vocês fazem com os seus alunos se sentirem especiais e pessoas capazes de alcançar os sonhos. As lições que aprendi com vocês estarão sempre comigo. Graças a vocês, gabaritei a prova da PMPL. Mais um, que gabaritou. Olha que o começo era burro demais. começando desde agora os estudos para a PM. Será com vocês melhor ser aprovado em dois do que em um só. Risos. Estamos juntos. Marcelo dos Santos. Então, aqui, família, está retificando, né? Temos dois depoimentos. Temos um depoimento do Alessandro e temos um depoimento do Marcelo. Então, três relatos que mostram que a nossa metodologia de ensino funciona e ela também pode te ajudar a chegar, né? Na tão sonhada aprovação da PM Pernambuco. Então, aproveitando aqui, eu vou te fazer um convite. Tá legal? Eu vou te fazer um convite. Se você quer aumentar, né? De fato, o número de acertos na prova, saiu errado aqui, de matemática, matemática, e ser aprovado na PM Pernambuco, você quer aumentar o número de acertos? Então, cara, inscreva-se agora mesmo na nossa imersão de matemática para PM Pernambuco. Vai ser um evento 100% online, 100% gratuito e você só vai conseguir assistir se você estiver no grupo do WhatsApp. Porque nós vamos liberar um link exclusivo para esses alunos, tá? Do grupo e só vai conseguir assistir quem estiver lá no grupo. Beleza? Então, dia 29 é o grande dia. Então, faça aí a sua inscrição, vai rolar uma imersão, né? faremos aquela aula maneira para você para realmente deixá-los aí de cara para o gol. E quem participar, quem participar da imersão vai ter uma surpresa bem bacana. Só para quem participar vai ter uma surpresa bem bacana. Então, se você quer aumentar o número de acertos na prova, cara, inscreva-se agora mesmo na imersão de matemática para PMPR. Beleza? Então, é só você clicar, o Júnior está colocando aí o link, a gente vai dar um tempinho para você, tá? Baixe também o material e quando acabar esse vídeo, cara, faz uma gentileza, deixa um likezinho aí, deixa um likezinho e enche esse vídeo de comentários, porque quanto mais likes, quanto mais comentários, maior relevância vai ter no nosso conteúdo e assim podemos ajudar mais pessoas, porque o YouTube vai distribuindo aí e assim a gente vai ajudando mais pessoas. Então, faça agora mesmo aí a sua inscrição, cadastre-se agora mesmo para esse evento que vai mudar a história da sua vida. Tá legal? O evento vai mudar a história da sua vida, vai ser uma imersão, né? Serão horas de conteúdos, né? A gente vai cair para dentro aí, vai junto ali com vocês, cara, com muita garra, com muito amor, né? E a gente vai conseguir vencer a PMPE esse ano. Vá e vença, vá e vença, nós estamos juntos com vocês, beleza? Vamos deixar também aqui o link do WhatsApp do grupo para você entrar, você que está assistindo depois da estreia, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo o link do grupo do WhatsApp. Por quê? Repetindo, você só vai conseguir participar do evento se você estiver no grupo do WhatsApp. e a Marcão é pago? Não, é 100% online, 100% gratuito, legal? É só fazer aí a sua inscrição, beleza? Então, família, é isso aí, muito obrigado aí pela presença de todos, espero ter ajudado vocês, né, com essas dicas e vamos juntos até a sua aprovação, legal? Venha fazer parte do grupo dos 5%. Um abraço, valeu, tamo junto.